Bom, nós estamos conversando com vários convidados aqui, para que a gente possa entender aspectos da eleição acontecida ontem no nosso país. E quem está aqui conosco gentilmente é o professor Aldo Fornanzieri, que é cientista política. Aldo, muito obrigado pela gentileza por atender aqui a Nova Brasil. Eu que agradeço. Bom dia, Heródico. Prazer em falar contigo. Aldo, a gente poderia dizer que é uma novidade na disputa, especialmente para a presidência da República, que temas religiosos façam parte da campanha eleitoral? Novidade propriamente não é, mas, digamos assim, ficou bem mais intenso esse tema agora durante essas eleições. Na verdade, eu acho que ficou mais intenso porque faz parte de uma estratégia dessa nova direita emergente, que vem se firmando nos últimos anos, e eles adotam aquilo que eu chamo de estratégia fideísta. A estratégia fideísta não é nova, ela já ocorria no antigo Israel, de certa forma ela foi criada pelo profeta Isaías, no contexto do cerco de Jerusalém pelos assírios. E no que consiste essa estratégia? Confiar de que Deus dá a vitória, porque supostamente se trata de uma guerra santa dos bons contra os maus. Essa estratégia é muito usada e ela tem um poder de agregação muito forte. Por si só ela é insuficiente para vencer, mas ela agrega muito a fidelidade daqueles que se entregam na ideia de que a fé é a resolução principal dos conflitos. Aldo, então, fazia tempo que eu não ouviu falar da expressão guerra santa, acho que é desde quando eu vivi na Idade Média. Mas deixa eu perguntar o seguinte, Aldo, essa participação, esse viés, na sua opinião, ele é decisivo na hora de decidir voto ou não? Para determinados grupos, sim. Vamos supor, para o grupo evangélico aqui, ele é decisivo. Ele, por si só, ele é insuficiente para garantir a vitória. Então, ele tem que se combinar com outros elementos estratégicos. Mas ele cria uma fidelidade muito forte, que é muito difícil de mover racionalmente esse eleitor para votar numa outra proposta, porque, digamos assim, ele tem uma dimensão de irracionalidade. Esse elemento se funda puramente na fé e, portanto, numa dimensão de irracionalidade. Nesse sentido, quer dizer, a fortaleza desse elemento estratégico é exatamente a agregação e a fidelidade que esse eleitor tenha o escolhido, porque, supostamente, o escolhido seria uma espécie de um representante de Deus. Eu tive a oportunidade de conversar com vários evangélicos durante essa campanha aqui e eles anunciavam internamente o Bolsonaro como um profeta e entendiam que votar no Lula seria um pecado. Então, veja a que nível chega essa circunstância da fidelidade. Agora, Aldo, é possível dizer que o segmento evangélico assume uma posição de mais protagonismo e ele veio para ficar, ou você acha que isso é uma onda passageira? Eu acho que ele veio para ficar. Esses dias, até durante uma aula que eu estava ministrando, a gente fez um levantamento lá pelo Google sobre quantos templos evangélicos existem no Brasil. Aparentemente, existem 167 mil, em torno disso, 167 mil templos evangélicos no Brasil. É uma ocupação fantástica de território. E aí, veja o seguinte, Heródoto, quer dizer, quando você faz a pressão ou a persuasão sobre o evangélico, ela é diferente da pressão ou persuasão que você faz pelo rádio, pela TV ou pelas redes sociais. Porque ela é uma persuasão e uma pressão pessoal que se dá dentro do tempo. Então, esse elemento da pessoalidade e da presencialidade, ele tem uma força muito maior do que, eventualmente, uma pressão e uma persuasão pela internet, pela TV e rádio. Agora, Aldo, isso também é proporcional ao crescimento do número evangélico do país? E segundo o IBGE, acho que em 2030 vai haver quase que um empate entre católicos e evangélicos? Na verdade, quer dizer, os especialistas dizem que hoje existem mais evangélicos do que as estatísticas estão dizendo. Por quê? Porque existe uma defasagem das estatísticas por conta dos censos e assim por diante. Então, a projeção é que em 2030 haja mais evangélicos do que católicos. E isso vai se constituir num problema grave para o campo progressista, porque ele tem que ter uma estratégia em relação aos evangélicos. A tendência é que os evangélicos adotem sempre pautas mais conservadoras. E se você for ver, quer dizer, a esquerda não sabe como tratar esse elemento da pauta conservadora. Então, ela tem que ser redefinida, tem que ter uma postura de diálogo maior, porque o fenômeno do conservadorismo, dos valores conservadores, ele existe, ele é compreensível. Então, você não pode rejeitá-lo liminarmente. Você tem que entender o fenômeno e tentar ter uma estratégia, um diálogo com os valores conservadores. Aldo, na sua avaliação, o setor evangélico que participou politicamente saiu mais fortalecido ou enfraquecido da eleição de ontem? Aparentemente, bom, nós temos que considerar o primeiro turno, principalmente a eleição no Congresso, onde houve um crescimento da bancada evangélica. Quanto à eleição de ontem, se você for ver o próprio discurso de Lula, ele fez várias concessões ali à pauta conservadora. Inicialmente, ele tinha declarado lá que ele era a favor do direito ao aborto, que o aborto era uma questão de saúde pública, e no segundo turno, ele veio declarando que era contra o aborto. Ele começou ontem o discurso dele agradecendo a Deus. Então, isso é um sinal, digamos assim, dos recuos estratégicos, né? Que o PT foi obrigado a proceder quanto à questão da religiosidade. E é um fenômeno muito forte. E o Tarcísio, aqui em São Paulo, ele foi eleito por um partido que é um partido basicamente controlado pelos evangélicos, os republicanos. Muito forte, muito ligado pela Igreja Universal do Edir Maceiro, né? Perfeito. Aldo, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Eu que agradeço. Professor Aldo Foranzielli, cientista político. Tivemos aqui quatro entrevistados. Respondo aqui as suas opiniões para que você forme a sua própria e você avalie cada uma delas. E que isso possa servir de argumento para você conversar com as pessoas hoje, haja vista que nós estamos vivendo o pós-dia da eleição. Obrigado.